Música Música Alô, 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 Marubada! Estamos de volta! Para quem me conhece, sou eu Marubada e sou doido e sou maluco. Hoje eu estou careca, os zubassos tem esse canal no Youtube para falar sobre suplementação e outras paradas Sejam bem-vindos a esse mundo marombástico, maromba Hoje, hoje, hoje vamos fazer uma coisa diferente, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês o Soap Whey da Wed Nutrition Eu estou um pouco longe, mas é porque eu fiz aqui uma arrumação para a gente conseguir provar ao vivo como é que funciona Porque esse whey marombado é diferente, ele é um whey salgado É isso mesmo que vocês ouviram, é um whey salgado Uma coisa nova, uma coisa nova no mercado Eu particularmente nunca provei um whey salgado Toda vez que alguém fala assim, o whey protein para mim é aquele saborzinho doce, aquela coisa doce Salgado não Mas eu achei interessante a ideia porque eu sempre senti falta Na hora do almoço, dependendo do horário que eu vou tomar a proteína Eu sempre senti falta de uma coisa salgada E surgiu aí, vamos dizer assim, essa ideia, esse produto aí da Wed Nutrition É o Soap Whey Soma Proteica Sabor Lombo com Alecrim Vou mostrar aí mais perto para vocês Com maiores detalhes, se o foco ajudar Lombo com Alecrim E nós vamos seguir aqui o passo a passo do fabricante Com todas as informações, o que tem que fazer para provar esse whey sabor Lombo com Alecrim Vamos lá, primeira coisa Vamos abrir, né? Vamos abrir Aquele momento, Marombada, aquele momento que o lacre geralmente me faz passar vergonha O lacre me faz passar vergonha, eu deveria ter uma faca aqui Porque eu nunca consigo abrir lacres, principalmente de whey Agora eu tenho uma colher Aqui é na sagacidade, Marombada Não tem faca, mas tem colher Já estou sentindo o cheiro, hein? O cheiro do Alecrim é bem forte O cheiro do Alecrim O aroma é bem marcante Abriu Lacre está aqui Aquele momento Hummm 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 Cheiro de Alecrim Muito forte o cheiro de Alecrim Gostoso, gostoso Vamos àquele momento Aquela procura internacional do Scoop Achei Ele está lá no fundo Pesquei Pesquei Vem cá Vem cá Achei Vou pegar aqui para não desperdiçar o produto Esse é o Scoop Marombada Vai dar para pegar bem aí É um Scoop de 20 gramas Tá? Um Scoop de 20 gramas O fabricante aconselha a utilizar Dois Scoops 40 gramas dele E como é que faz? Vamos ler aqui Modo de preparo Adicionar 40 gramas de Whey Protein Ou seja, dois Scoops E 100ml de água Em temperatura ambiente Tá? E posterior É... Posteriormente misturar bem Até que ele virar um creme homogêneo E aí sim Adicionar 100ml de água bem quente Ou até chegar a textura desejada Já temos aqui água quente Já providenciei água quente Então vamos lá Marombada Já tem aqui todos os aparatos Vou colocar aqui num frasco Transparente Pra vocês verem bem Primeiro vamos colocar a temperatura ambiente 100ml de água Em temperatura ambiente Vamos adicionar Tá dando bem pra ver aí Eu não vou usar a coqueteleira Tá? É a coqueteleira porque eu quero ver a mistura Na colher Eu quero ver como é que a marombada vai fazer a mistura na colher Dois scoops Dois scoops Um Dois Ele já tá diluindo E realmente é uma sopa É uma sopa realmente Textura Não sei se dá pra ver bem aí Aparentemente é uma textura como se fosse um mingau Diluiu bem Vou mostrar Vou aí mostrar pra vocês Não sei se dá pra pegar bem aí A textura Diluiu bem E agora sim De acordo com as instruções Adicionar 100ml de água quente Eu vou medir aqui no copo 100ml Olha a fumacinha saindo aí 100ml Nem mais nem menos Mais uma mexida Ah marombada Só aqui Só aqui no canal que vocês veem Vamos lá Deixa eu dar uma mexida aqui pra Ter uma textura Mais sólida Eu vou colocar aqui em cima pra ver melhor Ó Ó Vai ficar aqui no tete a tete Hein Tete a tete Derruba a mão No tete a tete Aí sim Vamos lá Sem muitas delongas Vamos provar Vou colocar aqui embaixo Que aqui em cima vai Não vai dar certo Vamos à prova Naquele momento Não deu pra sentir direito não Vamos mais um pouquinho Marombada É uma sopa É uma sopa Sabe aquelas sopas de caneca Coloca o pozinho e tal É uma sopa Gostosa Dá pra sentir bem O sabor do alecrim Eu particularmente sou um cara muito chato pra sopa Vou falar Vou jogar real pra vocês Vocês sabem aqui no canal como é que funciona Não tem mimimi Não tem papo Não tem mentira Não tem nada Eu falo que Entendeu Eu sou muito chato pra sopa É um sabor agradável Me lembra É assim O alecrim Ele sobressai Dá pra sentir o sabor da carne Mas o alecrim sobressai É uma sopa leve Não é pesada Você não sente aquele sabor Eu não sei se colocar um pouco menos de água Talvez quem goste um pouco mais diluído Coloque mais um pouco de água Mas eu vou Pro tudo ou nada aqui Saúde Marombada Porque aqui é assim Marombada aqui Pera aí Deixa eu facilitar aqui Vamos facilitar as coisas aqui Ó Ó Sente só Sente só Sente o drama Pronto Resolvido Saúde É uma sopa Realmente é uma sopa Pena que eu acabei de almoçar Se não ia almoçar só isso aqui Mandar um cargo Muito bom Muito bom Normalmente vocês sabem como é que é Eu não termino o produto não Mas isso aqui eu vou terminar Muito bom Eu tenho certeza Tenho certeza Logo logo Vamos copiar esse produto Tenho certeza Escreva o que eu estou falando Marombada Sou por aí Muita gente Critica Quando eu faço um review Sobre um produto De um parceiro Eu falo assim Ah É mexendo Você está fazendo propaganda É por isso que você está falando que é bom Não Todos os produtos Que eu trago aqui no canal Para provar Eu dou minha humilde opinião Tá Se é bom Eu falo que é bom Se é ruim Eu falo com o rico Como eu já fiz com diversos produtos aqui no canal Inclusive produtos de parceiros De patrocinadores Que eu provei E falei assim Não gostei Tá Então aqui O que vale marombada É a minha palavra Entendeu É o comprometimento que eu tenho com vocês Na minha opinião É muito bom Tá Eu gostei Eu gostei do sabor Eu estava meio com o pé atrás Porque é uma coisa nova Normal É uma coisa nova Quem já ouviu falar Quem já ouviu falar em whey salgado Eu particularmente nunca ouvi falar Mas gostei Ele é Indicado para tomar dessa forma 40 gramas Ou seja Dois scoops dele Em 100 ml de água Inicialmente 100 ml de água Na temperatura ambiente Mistura E depois vem com 100 ml de água Quente Ou fervente Enfim Água quente Você faz a sopa Para ela ficar quente Tem gente que gosta de sopa Em temperatura ambiente Cada um do seu cada um A textura dela Eu acredito que Dependendo da quantidade de água Ela vai ficar mais ou menos Grossa Eu particularmente gostei Dessa forma De ter 100 ml de água natural Depois 100 ml Eu acho que 200 ml É uma quantidade bacana Vocês viram aqui Que eu tomei Então assim Vamos ver Vamos ver É uma ideia Que eu acho que veio para ficar Tá Vamos provar aí Os outros sabores Se tiveram outros sabores Vou provar e vou trazer para vocês Está aí Soap Whey Uma sopa proteica Sabor longo com alegria Para aquelas pessoas Que reclamam do sabor Falando que não se adapta Ao sabor de Whey doce Então tem aí a opção agora Whey salgado Esse Esse Produto Balancei a câmera Da Wed Nutrition Você encontra Na fábrica dos suplementos Parceiro também do canal Tem cupom de desconto Vou colocar aqui na descrição do vídeo Cupom de desconto aqui do canal Alô Marombada Para ter um desconto para baixo E assim Marombada Se tiver produtos novos Eu vou trazer aqui Vou provar E vamos tirar aquelas dúvidas Qualquer coisa Posta aqui embaixo Comente Gostou Não gostou Quer saber de alguma coisa Posta aí Vamos trocar uma ideia Vamos crescer juntos Eu só tenho a agradecer A paciência E as visualizações Que vocês dão aqui para o canal Beleza? Estamos juntos Aquele avanço Falou, falou Marombada Eu vou tomar mais